Erick Steiner, da Áustria, começaram a partida dia 31 de maio de 1962. Os checos estavam classificados na zona europeia, grupo 8, eliminando Escócia e Irlanda. Os espanhóis, vencedores do grupo 9, haviam eliminado o país de Gales e Marrocos. Os espanhóis eram treinados pelo reverente Lenno Herrera. Para a estreia de espanhóis e tchecosnováquios, duas forças importantes do futebol europeu. Número tempo 0x0. Voltamos para a segunda fase. Havia o melhor trabalho individual da Espanha e o trabalho coletivo da tchecosnováquia nessa oportunidade. E as retribancadas, uma proteia muito especial, os componentes da delegação do Brasil. Afinal de contas, tchecos e espanhóis também estavam no nosso caminho nesse Mundial de 62, na primeira fase da Júlio Zirme. Ainda um jogo muito equilibrado, duro, difícil, 0x0. Um ano de 8 minutos para encerramento da partida. Evidentemente, a tensão aumenta. Às vezes, a equipe fica mais preocupada, porque qualquer falha, nesta altura da partida, pode ser patada. Segura essa bola, praticamente livre da vontade, tocando na saída do goleiro espanhol. Pesta total do time da tchecosnováquia, fazendo 1x0. Um golzinho, nesta altura da partida, realmente, era para ser desejado com muita emoção. Nesse ataque, o tcheco faz falta sobre dois zagueiros da Espanha, portanto, não vale aquele que seria pedindo gol. O tiro branco. Momento dos finais da partida. Tchecosnováquia catimando, procurando segurar, e aí está 1x0. É para a fortíssima seleção da Espanha.